Menina, eu dei com vocês. Hoje vai ser um vídeo bem rapidinho, tá? Porém, eu postei vídeo pra vocês sábado, então hoje vai ter um vídeo de maquiagem simples, rápido e porque eu vou sair, né, eu vou lá pagar a Avon hoje, porque dia 6 tem vídeo da caixa da Avon e vai ter vídeo de recebidos que eu tenho e tal, vai ter um monte de vídeo pra vocês da Avon, tá gente? Vamos lá, então. O vídeo é bem rápido, tá gente? Não vai ser aquele vídeo, tá? Vamos lá. Eu tava passando o corretivo antes um pouco e daí, o que eu tava com o que eu fiz, gente? Eu vou passar todo o meu rosto, tá gente? Todo o meu rosto quase o corretivo. Porque eu tenho pintinha, tenho muitas coisas, tá? Ó, passei o corretivo aqui e aqui e olha, espalho, tá gente? Por que eu passo pouquinho? Porque olha aqui, ó, ele já espalhou. Então, o que ele espalha aqui, ó, eu posso espalhar todo o meu rosto quase o que eu fiz, ó. Entendeu? Esse corretivo que eu tenho, gente, é da Avon, tá gente? É, ele espalha todo que é canto, tá gente? Se for, ele é da Avon, da... Ih, meu Deus, meu Deus, meu Deus, esse aqui, tá gente? Não acontece já. Ele espalha bem, você não precisa nem encher aqui, sabe? Porque ele espalha muito, tá gente? Espalha muito. Corretivo, agora eu vou passar a base. Eu vou passar essa aqui, bem simplesinha, que ela... Ele também escolhe, mas não escolhe muita coisa, mas o corretivo já escondeu. Então, eu vou fazer, ó, ele tá até acabando, gente. Olha isso aqui, ó. Ui! Ela tá até acabando. Ela caiu em cima aqui, eu vou pegar daqui mesmo, gente. Por que que às vezes eu gosto de pingar aqui? Porque aqui pinga e já vai. Não caiu, não caiu. Caiu aqui, ó, gente, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou espalhar, tá gente? Cara, eu vou bater agora pra espalhar, né? E daí... Agora eu vou espalhar, né, ó. E como vocês estão? Gente, já deu dois minutos, gente. Seus, se amado. E como vocês estão aí, né? Eu estava com um probleminha esses dias, tá gente? Estava com dor das costas e tal, ainda estou. Mas, nós vamos lá que vamos. Vou fazer, gente, esse outro rosto. E já vem, tá? Porque senão vai ficar muito grande pra vocês. Terminando aqui, gente, ó. Estou terminando do outro lado já, tá? Pra espalhar bem, tá gente? Se você não espalhar bem, assim, ele fica tudo... Craclá, tá bom? Pronto. A base e o corretivo passei. Agora eu vou pegar o pó dessa aqui da vó, tá gente? Outro pincel, tá gente? Porque eu pego esse pincel grandão aqui pra passar a base. Esse aqui é o pó. Porque esse aqui passa... Ó, esse aqui cobra todo... Agora tu vem pro pó, ó. Tá gente, ó. Tu quiser tirar nessa cidade. Boa, pode tirar. Peraí, gente. Então, você passou o pó, né, gente? Tudo em seu rosto, né? Passa um pouquinho embaixo também. Né? Porque vai fazer a diferença. Pronto. Passei o pó, passei o corretivo. Agora sim. Dá pra ver que tá comendo assim, gente. Um pouco assim, tá gente? E aí, barulho, né? Deixa eu escutar barulho, gente. Porque é um que eu vou lá e eu tenho dois pedrinhos. Um pedrinho de 15 e um pedrinho de lá. Então, eu tô no meio de duas construções. Lápis da vó, gente. Dá uma maquiagem simples. Mas tem que passar uma base, né? Um pozinho, um lápis no outro. Vamos pegar o rímel. Pra gente... Nesse rímel mesmo. Claro que eu vou passar um bochezinho pra dar lá, né? Um tchan no meu rosto, pelo menos. Né, gente? E me passei. Agora, vamos pegar aqui, gente. Tem o blush bronze da Avon. Isso aqui, ó. Pegar o outro pincel. Certo? Aqui, ó. Você pega assim no meio, ó. Entendeu? Não precisa fazer nem bronzeado, nem nada. Faz um assim, ó. Só pra dar uma cor. E pincel mesmo. Ó. Aqui em cima também. Agora eu passei o blush. Né? Pra pegar um batom. Vou pegar esse aqui, ó. Gente, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Mas... Esse aqui é da Emotion. É de uva. Tá, gente? Ele é assim. É marronzinho, tá, gente? Vocês conseguem ver aí. Ó. Eu não passei hidratante nada, gente. Porque... Ele é uva. E ele é tipo um batom hidratante. Entendeu? Então... Ó. Ele é tipo um hidratante batom. Entendeu? É de uva e tal. Então ele é... Massinho, entendeu? Não é aquele... É... Batom mate, entendeu? É aquele batom cremoso. Eu uso ele. Ele é bom. Ele é bom também. Não sai. Mas, ó, gente. O papel aí. Mas, ó. De boa. Uma maquiagem dessa aqui. Tem uma luz forte. Eu sei mais. Uma maquiagem dessa aqui, gente. Só um batomzinho, um lápis, um rímel, né? Um blanchinho, um corretivo. Pra tentar as oleiras, né? As manchas. Tá ok? Não tá ok? Mas foi isso! Né, minha gente? Agora eu vou sair. Sim. Agora eu vou, ó. Bater pra armar. Não, não, não. Agora eu vou fazer o queixo. Vou ir, ó. Pagar a minha conta. Né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.